A advogada de Jojo Todinho resolveu enviar uma notificação extrajudicial para Kayla Oliveira, que tem uma filha de dois anos com Renato Santiago, atual namorado da cantora. A treta toda começou quando a moça resolveu soltar o verbo nas redes sociais e revelar, sem citar seu nome, que a apresentadora mandou mensagem para ela no Instagram. A moça, que é gerente de uma clínica odontológica, conversou com esta colunista que vos escreve, com exclusividade, e falou sobre o relacionamento com Renato com ela e com a filha. Kayla contou que conheceu Renato enquanto trabalhava nas ruas, captando clientes para outra empresa da qual era funcionária. Ele era da aeronáutica na época e as promotoras da empresa em que eu trabalhava tinham a prática de abordar os possíveis clientes. E eu fui abordar. Ele fez uma avaliação e pediu meu contato. A gente morava próximo, ele em Brás de Pina e eu, em Parada de Lucas, lembrou ela. Antes de irmos para o vídeo, já vai deixando o seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe a sua opinião nos comentários. Boa noite, amores. Hoje o dia foi cheio e intenso. Agora eu vou descansar, porque amanhã eu tenho que estar bem para poder apoiar a minha família. E vou aproveitar, vou deixar aqui enfatizado e registrado. Porque quem me acompanha aqui sabe que meu papo é reto, né? E se tem uma coisa que eu não sou, é passadora de pano, tá? Ainda mais para homem. Quando você, mulher, engravidar, tome atitude na hora. Não espere passar três anos para você tomar uma atitude mediante a tantas coisas também que foram feitas. Mas tem uma coisa, se tem uma coisa que me deixa feliz e não falha, a justiça de Deus. Muitas das vezes falha sim a justiça do homem e comprovante bancários que não dá para ser apagado, né? E conversas que também não tem como ser apagadas. Outra coisa, quem quer lutar pelos direitos dos seus filhos sabe aonde resolver. Não é abrindo Instagram e ficando em site de fofoca, comentando, marcando amiga, amiga marcando. E dizendo assim, se bater 50k, eu vou falar. Engraçado. Nunca nada foi reclamado. Hoje está sendo reclamado? Ah, tá. Porque é Jojo Tadim, né? E eu fico triste. Sabe por que eu fico triste? Porque eu, né? Tenho 14 afiliados. E se tem uma coisa que eu vejo minhas comadres fazer, é resguardar seus filhos. Eu sou o certo pelo certo. E eu jamais permitiria que fizessem com meus filhos o que eu não quero para ninguém. Mas toda história mal contada tem dois lados. Tem dois lados. Muitas das vezes as pessoas se acham juízes para falar coisas, julgar as pessoas sem saber. E comprar histórias baseado em biscoitação e muita mentira. Né? E é aquilo. Às vezes a gente dá tiro no nosso próprio pé. Sem querer. E as pessoas que botam a pilha errada na gente, elas não pulam na bala pela gente não, tá? No final não fica ninguém. Vínculo pai e mãe é eterno. Agora, quando passa disso, falta de respeito, eu não posso aceitar. Porque se é um homem fazendo, não pode. Agora, mulher de respeitar, aí pode? Não pode não, né? Acho que não pode não. Acho que nenhuma mulher em sã consciência vai aceitar certos tipos de coisa. Eu não aceito e não passo pano. Então é isso, meus amores. Boa noite. Que amanhã o dia vai ser cheio, duro. Mas Deus tá no controle. Sem deixar a peteca cair. E a cada dia que passa, eu quero distância de pessoas narcisistas e oportunistas. E ó, não conheci ontem não. Conheço há 10 anos. Tá? Então, para a gente ficar acreditando em tudo que lê. E se é pra fazer palhaçada, eu amo quando o circo pega fogo. Mas da maneira certa. Porque é o certo pelo certo. Tá bom? Gente, eu não tô calada não, tá? Eu acabei de ver. Só que eu tenho que me policiar antes de falar qualquer coisa. Porque eu não vou sair da minha razão. E agora isso aí que eu vi, prova mais que a sua máscara tem que cair. De quem tem que cair, vai cair. E vai cair perante a justiça, perante todo mundo. Você que quis levar isso pra frente, não foi eu não. Não foi eu que procurei ninguém pra fazer escândalo, não. Foi feito porque começaram. Então agora a gente vai terminar. Então, já tô um pouquinho mais calma pra poder falar. Quem me conhece sabe que eu deixo transparecer muito. Sou muito emotiva. E eu não quero vir aqui. Não vou, não posso vir aqui ofender ninguém. Pelo contrário. Tô sendo criticada por algumas questões. Mas tem muita gente me dando força também. E é isso que importa. Quem é mãe sabe. E tem muitas pessoas que não é mãe. Mas já passou por essa situação porque é filha. Eu mesmo cresci sem esse carinho. Então eu sei como dói. Por isso que eu tô exigindo esse carinho da minha filha. Não é por nada. Mas não adianta também eu querer brigar. Agora já apareceu desconfiança. Se a filha é ou não é. Então a única pessoa que vai poder resolver toda essa situação é a justiça. Além da justiça, eu entreguei nas mãos de Deus. Sempre entreguei tudo nas mãos dele. E em momento nenhum eu fiz nada. Porque eu não comentei nada. Nada com o nome de ninguém. Fiz um comentário sobre a situação. Então eu falei aproveita que está viajando e venha visitar a sua filha que tem muito tempo que você não vê. Então as pessoas interpretam como que é. E aí vieram falar comigo. E eu me senti no meu direito de procurar ajuda com o advogado. E responder hoje a colunista. Foi só isso. E não teve nada de mais. E agora tá vendo várias ofensas. E dúvidas que nem eu sabia que existia sobre paternidade. Então a gente resolve na justiça. Tranquilo quanto a isso. Não tem problema nenhum. Agora falar o que não sabe atacar. Eu acho que já passa do limite. Eu tentei a todo momento não falar muita coisa para preservar a minha filha. Porque independente disso quem vai crescer e quem vai sofrer com as consequências é ela. Então eu espero que vocês respeitem esse momento. E é o último vídeo. Porque eu preciso descansar. Tenho que trabalhar amanhã. E eu preciso estar com a cabeça boa. E assim, só para dizer que em momento nenhum eu ataquei ninguém. Pode procurar em qualquer lugar. Eu não ataquei ninguém. Eu não coloquei nome de ninguém. Eu apenas fiz um comentário. Então assim, se gerou essa repercussão, não foi da minha parte. E é isso. Seja o que Deus quiser. Ele sabe de tudo. E como eu sempre falo, o certo sempre prevalece. O que você achou da atitude da Jojo Toddynho? Deixe a sua opinião nos comentários.